Olá pessoal, hoje eu vou mostrar o vídeo dos brindes do Sonic, né? Que é o novo brinde do Mac, que é o meu novo filme, que é o Sonic. Bem reabriu, né? É, se desabriu. Atrasado mais. É, porque eu tava doente, daí não tava com quem gravar. Não era estranhado, né? E tosse, né? É. É que mudou o tempo, né? Esfriou, né? Até em malgrupem esfriam, nunca vi uma coisa dessa. Sei lá, né? Mas o primeiro brinde é numerado por... Não, numerado por... É, os brindes são por não perder o número um ao frio mesmo. São oito brindes no total. É. Aqui, ó, o primeiro. Daqui. Eu já dei, é tipo um carrinho de Sonic. Dá um espaçotinho aqui. Ó, e tem a rodinha. Davi, roda aí. É, o que são, né? É, você também pode colar uns adesivos, Mas eu já vou colar ainda. Vai pra cá. O... O... Dois é o... Esqueci o nome dele. É Knuckle. Não tá dizendo. Ela se quer Knuckle, eu acho. Ou não, o Knuckle é o vermelho. Esqueci um... Um... Um olhinho de sonho. Por que eu vou mostrar o adesivinho do... Daquele lá? Só um adesivo vermelho. Ah! Olha, eu diria, eu... Brinquedo 1. Será que só veio um Sonic? Acho que sim, né? Não, tem mais. Não sei que tem o Sonic dourado. Tá caindo nos blocos, certo, mãe? Ai... Deixa eu ver. Aqui não, encaixa. Pera aí. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Dá uma impressão que... É, acho que é assim, né? Vê? A gente tava do lado errado mesmo. Ó. Vamos ver se tá aparecendo. Assim. Ah, é. É o mesmo esquema do outro, né? Rodinha, ó. É. E o adesivo desse é esse. Mas eu... Mas isso daí é rápido, ó. É lento? Não, não é que é lento. Mas eu acho que ele não é rápido ao Sonic. Uhum. Vamos ver o... Esse daqui é o... Eu acho que é bom deixar aqui, né? Pra gente não esquecer qual que é. O brinquedo número 3 é outro Sonic. Que é... Então é um, né? Com a basezinha diferente. Não é um filho, não? Hã? É um só? Só que esse já veio montado, mas muda a basezinha agora. Ah, e só vem uma rodinha aqui, deslavinha do 3, né? É, não era isso. Era porque é diferente mesmo. Deixa eu pôr mais pra cá, assim. Ai. Tchau. Ah, não. É aqueles lá que você faz assim, ó. Aqui são? Mas o outro não é, não. Não, é assim. É aquele lá que você faz assim, daí, ó. Esse é adesivo? Não. Não. Ó, mas esse é o que corre rapidinho, ó. Tipo, ele corre sozinho. Ah, tipo, ele sai do lugar. É, tipo, ele sai do lugar, mas você tem que fazer... Deixar ele andar sozinho, entendeu? Qual que é o 3? Não, qual que é o 4? O que foi? Esse é o 4. Acho que esse não é o meu corpo, não. Do quê? Eu acho que esse amarelinho não é o meu corpo, não. Acho que ele é o 3. Não lembro, não. Adesivo? Ah, esse é de 3 também, olha. É igual a esse adesivo aqui. Estaciona aí o carro. Agora eu vou pegar o 5. Acho que é o 5. Não, o 6. O 5 daqui. Aqui. Esse daqui acho que é o 6. Acho que esse aqui era o 6. Ah, não. Aqui. Aqui. Tá, velhinho. Eu não vou colocar ele. Ai, eu não vou colocar ele. Aqui. aqui. Previsivos. Vou comprar ele aqui mais rapidinho. Pronto. Knuckles, eu acho que eu não mandei. Por que você tá falando que é o Knuckles? Por que você tá falando que é o Knuckles? Por que você tá falando que é o Knuckles? Que Knuckles? É Knuckles. Esse aqui eu acho que é o Sonic, esse aqui é o Tails e esse aqui é o Knuckles. O Amarelinha é principal também? Que tem dois já? É. Não, não sei. É que no primeiro filme eu acho que ele não apareceu. Eu não sei se ele é... Olha, agora veio o outro vermelho. Vermelho é do mal, eu acho, no começo. Ajuda-se a usar o mesmo? Quem gosta do jogo vai gostar de colecionar, acho, né? Não, tem o jogo, acho que ele é de um jogo assim, eles criaram uma série e depois eles criaram um filme realista. Ah, tipo aquela animação assim, né? Hã? Tipo aquela animação assim, né? Não, primeiro foi um zongo, depois virou uma animação, um desenho, depois virou... É... Não, mas não é pelo mesmo estúdio, né? Mas a Cartoon fez uma série... Tipo... É do Cartoon? Hã? Só ele que é do Cartoon? Não, é um jogo, mãe, mas daí a... O Cartoon fez uma série e daí o... Adesivou o mesmo? Não, não, o mesmo não. Tonalidade diferente. Nossa, mas esse vermelhinho aqui tem mais que o principal? É o vilão. Então? Ele é quase o vilão. Tem um que é o... Ah, esse daqui eu acho que é o que eles mais gostaram do filme. Que é aquele filme Sonic ficou dourado. Correu mais? Ah, não sei, eu não achei o filme? Não achei o 1, mas o 1 eu sei que ele não vira dourado assim. Aqui, ó. Não tem adesivo? Não, tem o senhor. É esse aqui. Ah, esse é igual ao primeiro, só. Esse é o mais bonito. Eles usaram a forma da nuvem para fazer vários, né? Que nuvem? Aqui é a nuvem. Ah, tá. Você gostou, né? Foi o seu preferido. Então, gente, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E também comente qual foi o melhor. E tchau. Se der para comentar, né? É, se der. Tchau, tchau.